Olá pessoal, Tio Chico não era mais uma vez, trazendo para vocês aqui mais um produto. No vídeo de hoje eu vou fazer um unboxing de alguns produtos que uma empresa parceira enviou para a gente. Ela enviou esses produtos para a gente fazer algumas análises, alguns testes e mostrar para vocês qual é a qualidade desses produtos. Essa empresa é a EcoSol, soluções de energia solar e eficiência energética. Ela é uma das maiores empresas aqui no Brasil, se não a maior empresa em variedades de luminária solar. Quem já acompanha o nosso canal, nós já trouxemos vários reviews aqui de produtos relacionados a luminária solar e outros produtos também que funcionam através de energia solar. Eles mandaram esse produtinho aqui, nessa caixa original. Quem quiser visitar o site, tem o site aqui em cima, pode dar uma olhadinha lá na loja antes de eu apresentar os produtos. Eu não abri ainda, deixei para abrir essa caixa e ver todos os produtos que eles mandaram aqui junto com vocês. Vamos abrir essa caixa aqui. Eles mandaram vários produtos aqui. Vou tirando da caixa. Eles mandaram aqui um copinho, que eu acredito que seja fabricado com produtos sustentáveis. Também tem uma caderneta, deve ser brindes. Vou colocar aqui. Deixa eu tirar todas as caixas. Então eles mandaram um, dois, três, quatro, cinco produtos e dois brindezinhos aqui. Então eles mandaram uma canequinha de brinde aqui, uma canequinha com colher. Provavelmente ele é feito com materiais de casca de coco. Mandaram uma caderneta aqui, provavelmente algum papel reciclável, já que eles são uma empresa sustentável. Vamos abrir primeiro essa daqui. Então esse, pelo que eu estou observando, é uma luminária solar. Aqui na parte de cima nós temos uma placa fotovoltaica, que é a placa que vai receber o sol para carregar a bateria. Temos um botãozinho de liga e desliga, temos um encaixe para você colocar na parede. Aqui provavelmente são as luminárias, os LEDs, e aqui tem um sensor de presença. Então, já que eu tenho uma certa experiência, pelo que eu entendi, ele vai ser fixado na parede dessa forma, para iluminar aqui para a parte de baixo. Já que ele tem um sensor de presença, provavelmente ele vai ficar carregando a bateria. Durante a noite ele vai acender automaticamente, mas ele deve acender com 50% de potência. E quando identificar algum movimento, no caso se você colocar em um corredor e você for se aproximando, ele vai ligar em 100%. Deve ficar ligado em torno de 10 a 20 segundos. Isso eu estou chutando, porque eu ainda não testei. E aí depois ele desliga e volta até aquela potência de 50% para economizar a bateria. É uma luminária bem grande, aparentemente ela deve iluminar muito bem. E por ela ser também um modelo que vai ficar aí na parte externa, que precisa receber sol, deve ser bem resistente à água. Não tem nenhuma abertura que eu possa ver aqui que possa entrar água. Vou deixar ela aqui separadinha, vamos abrir outro. Esse outro aqui, pelo que eu estou vendo, eu já tinha visto isso daqui algumas fotos na internet. Ele é um kit, esse aqui pelo que eu entendi, você consegue montar 6 brinquedos. São brinquedos que tem um motorzinho e tem uma placa fotovoltaica aqui em cima, que ele vai alimentar um motorzinho. Provavelmente não tem uma bateria, eu ainda não abri, mas acho que você coloca no sol e ele vai andando. Se ele chegar numa sombra, ele para. É um brinquedinho bem criativo para criança, tá? Vamos abrir aqui para ver como é que funciona. Então ele veio totalmente desmontado, tá? Então a criança ou o adulto vai precisar montar eles, cada pecinha dessa daqui. Para quem gosta de montar as coisas, para quem gosta de ativar a criatividade, parece ser uma coisa muito interessante. Depois nós vamos ver esse daqui também. Esse daqui parece que mandou dois, mas não sei se são dois iguais. Deixa eu dar uma olhadinha. São duas luminárias, ele é solar, vai ter a placa solar, vai ter uma bateria. Só que esse modelo é de 54 LEDs e esse aqui é de 72 LEDs. Então tem duas potências diferentes. Vamos abrir aqui o de 54 LEDs. Todos eles acompanham o manual. São o manual de instruções em português. Então pelo que eu pude observar, ele é uma luminária. No caso esse daqui é de 54 LEDs. Deixa eu só confirmar. Esse aqui é de 54 LEDs e esse daqui é de 72 LEDs. Então aqui nós temos 54 LEDs. Ele tem um suporte para você fixar ele na parede. E aqui você vai conseguir ajustar ele à luminosidade, o local que você quer instalar. Aqui nós temos a placa solar, que vai ser instalada através de um suporte na parede. Você pode regular para deixar ele em uma posição onde vai receber mais luz solar para recarregar. Pelo peso eu consigo identificar que aqui na placa solar é onde fica a bateria. A bateria não fica aqui. Então aqui nós temos a bateria. Vai ficar aqui provavelmente nesse compartimento totalmente isolado para não entrar água. Temos um botãozinho de liga e desliga. É um botãozinho também que ele tem uma proteção. Então pode deixar na chuva que não tem problema nenhum. A gente vai ligar ela aqui só para ver se ela acende. Deixa eu deixar ela totalmente no escuro. Não sei se ela está carregada. Está carregada. Já acendeu. Então se vocês observarem aqui a gente não tem luz solar. Mas ele vai identificar a minha iluminação e vai desligar. Então ou seja, durante a noite fica ligado. Quando receber a luz ele desliga automaticamente. Quando ficar escuro ele liga automaticamente. Nesse momento eu só vou fazer só um box. Só mostrar cada produto desse. Depois eu vou fazer um vídeo individual de cada um desses. No local escuro. Vamos testar a autonomia de bateria. Vamos testar a luminosidade. Vamos testar a resistência a água. Tudo isso eu vou fazer individualmente de cada um desses produtos. Esse aqui já acompanha também aqui. Umas puxas e parafusos aqui para você fixar tanto a placa solar como a luminária. Vou deixar ele aqui de lado também. Esse outro aqui eu não vou abrir porque ele é igual. Só muda que vai ter uma quantidade maior de LEDs. Vou deixar ele aqui no canto. Deixa eu abrir um pouquinho de espaço aqui. Porque esse aqui é uma caixa grande. Nem imagino que seja isso. Vamos abrir aqui. Parece ser uma mochila. É, aparentemente é uma mochila. Mas ela deve ter alguma coisa aqui de energia solar. Vamos abrir aqui aos pouquinhos. Então nós temos o primeiro bolso aqui. Tem uma passagem aqui para fone de ouvido ou para algum outro cabo provavelmente de carregamento. Temos umas fivelas aqui na parte lateral. Temos dois bolsos aqui. Você colocar... É, bolso com tela. Provavelmente você colocar garrafinha ou alguma outra coisa, né? Vamos abrir o segundo bolso. Temos um outro bolso bem amplo. Tem um material bem resistente. Parece um nylon. Aqui temos um outro bolso interno. Com telinha para você separar algumas coisas. Temos aqui um clipezinho para você pendurar a chave ou alguma coisa. Um outro bolso. Vamos agora abrir o bolso maior para a gente ver o que a gente encontra. Aqui tem um visorzinho. Provavelmente para você colocar alguma identificação, algum documento aqui. Temos um outro bolso aqui também. E temos um bolso master. Dentro desse bolso master nós temos algumas divisórias. Temos um elástico. Então provavelmente você consegue colocar um notebook. Tem um elástico aqui para você proteger. Ou um tablet, né? Aqui nós temos... Ah, então é isso. Provavelmente foi o que eu imaginei. Nós temos aqui uma plaquinha, né? Fotovoltaic que vai receber a placa solar. Ela não é uma... Uma plaquinha parece que ela tem uma proteção de plástico. Ela é meio flexível. Não é de vidro igual as outras, né? Temos uma telinha. Deixa eu ver o que nós vamos ter aqui. Um cabo USB. E aqui nós temos uma conexão... Deixa eu abrir eu todo o zíper para a gente ver o que é isso daqui. Ah, tá. Aqui nós temos a porta USB. Que é onde você vai conectar o cabo USB. Provavelmente para recarregar a bateria. Deve ter uma bateria aqui. Pelo peso. Vamos abrir ela aqui. Ah, sim. Acompanha uma bateria. Uma power bank, na verdade. Então acompanha uma power bank. Então essa power bank... Deixa eu abrir aqui. É uma power bank. Ela tem duas... Ela tem duas portas USB. Então duas portas USB para você recarregar ou seu celular, ou seu tablet, ou sua câmera fotográfica. Ou qualquer outro dispositivo que carrega a bateria via USB. Temos uma entrada micro USB. E temos aqui um botãozinho de liga e desliga. E tem um medidor de bateria com quatro LEDs. Ele está falando que é uma bateria de quatro mil miliampere, cinco volts, um ampere. E temos também a saída aqui de um ampere e dois ponto um ampere. Dez mil miliampere, então pela minha experiência ele deve ter seis mil e oitocentos miliampere real. Então um celular de dois mil miliampere você consegue de duas a três cargas. Então como é que vai funcionar? Eu abri junto com vocês, mas pelo que eu entendi é assim. Tem um clipezinho aqui, você vai prender aqui. E vai prender aqui. E vai usar a sua mochila. E a placa solar vai ficar aqui nas suas costas recebendo a luz solar enquanto você estiver fazendo sua caminhada, sua atividade física ou se estiver em qualquer outro local. E ele vai ficar carregando essa bateria conectada. Então só que você precisa deixá-la conectada. Então como é que vai funcionar? Aqui tem um compartimento onde você vai deixar a bateria. Tem um cabinho USB aqui. Você vai pegar o cabinho USB. Vai conectar aqui na porta USB dessa plaquinha. E vai entrar aqui na Powerbank na entrada micro USB. Vamos colocar ela aqui para carregar. Você vai colocar ela aqui dentro. Vai fechar o zip. Vai prender ela aqui. Certo? E aí ela vai receber a energia solar. E vai carregar essa Powerbank. Quando estiver totalmente carregada. Ou quando você precisar de energia para carregar o seu dispositivo. Você vai abri-la aqui. Vai soltar aqui esse cabinho. Vai pegar essa Powerbank. Vai ligar o seu cabo USB do seu celular aqui. Ou do seu outro dispositivo. E vai carregar a bateria. Ou seja, além de ser uma mochila. Que você pode levar o seu notebook. Pode levar seus equipamentos. Você vai fazer trilhos. Você vai fazer caminhada. Vai fazer uma viagem. Você ainda consegue carregar a bateria. Ela vai armazenar essa energia. Você consegue carregar o seu celular. Ou qualquer outro dispositivo. Lembrando que essa Powerbank. Ela não tem a capacidade para carregar uma bateria de um notebook. O notebook ela carrega com 19 volts. O celular ele carrega com 5 volts. Então essa Powerbank somente para celular, tablet. Ou outro dispositivo que carrega a bateria via USB. O notebook não carrega via USB. E são 19 volts. Tem que ter uma capacidade muito maior. Bem criativo esse produto. Depois nós vamos testar tudo direitinho. Então acompanhe os próximos vídeos. Nós vamos fazer o teste e o review de cada um deles individualmente. Quem quiser já ir visitando o site da Ecosolo. Ele pode entrar lá e dar uma olhadinha no site. E nós vamos apresentando todos esses vídeos aqui individualmente depois. Certo? Quem gostou? Um like para ajudar o nosso canal. Quem não é inscrito? Só clica aqui embaixo para se inscrever e receber nossos vídeos em primeira mão. Em breve teremos mais novidades. Um grande abraço a todos. E até mais. Um grande abraço a todos.